Música Para combinar Eu não penso, mas não é possível, gente Não sei, não é possível Não é possível mesmo Cadê a Filomena que não chega nunca? Ela está atrasada Ela está atrasadíssima E eu não acho que é onde ela está Justamente hoje que eu estou com muita vontade de mexer em balançada Pois é, pois é Pois é, pois é Oi Oi? Finalmente ela chegou. Finalmente, não é, Filomena, porque a gente tá esperando aqui. Verdade. Namastê. Na-na-na-na-na mais o quê? Namastê. Namastê é o cumprimento que se faz na Índia. Vamos lá, todos juntos. Namastê. Namastê. Agora sim, muito bem. Olha só, pessoal, agora você pode fazer uma brincadeira aqui com a gente, mas então você precisa prestar bem atenção e afastar um pouco as coisas aí na sua casa pra você não se machucar, sabe? Às vezes tem uma mesinha que tem ponta, ou é de vidro, ou tem algum vaso, precisa colocar um pouco pro lado. Mas toma cuidado, tá bom? Então, vamos lá. Prepare-se, porque está na hora de... Sacudir o isque reto! Pua! E você pode fazer com a gente. Olha só. Hoje nós faremos três assanas da yoga. Isso mesmo. Assasar o quê? Vai assar o quê? Vai assar o quê? Não, não. Não, não. São três assanas. São três posturas da yoga. Certo? Postura, postura. Postura, postura. Postura, postura, postura. Mas antes de fazer as posturas, a gente precisa dar uma alongada. Então vai dar uma espreguiçada bem grandona, assim. Essa eu sei, essa eu sei. Muito bem, ir pro outro lado agora. Olha só, agora você pode dar o maior bocejo de toda a sua vida. Vai lá. Ai, que gostoso. Agora olha só, a gente vai entrela... A gente deixa os pezinhos assim, entrelaça os dedinhos aqui e assim atrás. Aí vai lá pra frente. Podem fazer. Atrás. Isso. Pra trás, assim. E agora vai o corpinho lá pra frente. Respira. E volta. A última a chegar é a cabeça. Vem desenrolando. Vem desenrolando tipo um rocambole, assim, bem grandão. Aí a última coisa que desenrola é a cabeça. Muito bem. Agora nós já estamos alongados. Pra fazer as posturas da yoga. Então vamos lá. A primeira é a postura da árvore. Então é assim. A gente faz a mãozinha do namastê. Aí, reparem só no meu pé. Atenção, atenção para o pé. Olha só. A gente vai subir... Não, primeiro... Não, esquece o pé por enquanto. Primeiro vai subindo assim a mãozinha e estica lá em cima. Muito bem. Agora vai subir o pé. Agora sim. Você sobe o pé fazendo um quatro. E fica. Olha para um ponto fixo. E fica. Respira. Agora é você. Muito bem. Tá. A mãozinha do namastê. Namastê. Agora sobe a mãozinha lá para cima. Sobe, sobe, sobe. Agora, pernoca. Vem fazer o quatro. Ai. Tenta encostar a sola do pé do lado do joelho, assim, na lateral do joelho. Muito bem. Agora se concentra num ponto fixo para você não desequilibrar. Imagina que você é uma árvore bem grande. Se cair é só começar do começo. Boa. Imagina que você é uma árvore bem grande, bem forte. Com as raízes bem lá na terra. E com uma copa bem grandona. Está batendo o vento. Vai bater o vento. Tudo bem, vó. Parece mais um barulho. Muito bem, Theo. Agora, olha só. Agora a gente vai fazer com a outra perna. Com a outra perna que ficou parada no chão. Então faz a mãozinha do namastê. Sobe. Agora a pernoca. Sobe. Fica. Sobe. Sobe. A pernoca agora. E a pernoca. Muito bem. Sobe. E fica. Olha para um lugar assim bem paradinho. Olha bem naquele lugar para você não desequilibrar. Ai você imagina que você é uma árvore bem linda. Bem alta. Bem forte. Com as raízes bem lá na terra. Estou imaginando. Muito bem. Agora volta. Aham. Nossa, vocês estão... Pode voltar para a perna. Muito bem. Agora a gente vai fazer a postura do leão. Nossa. A cena do leão. Uau. Uau. Quer dizer, uau. Isso. Essa daí, essa postura é para colocar todas as suas tensões para fora. Tensão é aquela, tipo, dar uma dorzinha aqui. Agora a gente vai pôr tudo para fora. Então vamos lá. No chão. A gente senta em cima dos calcanhares. Mas tem que deixar um espacinho assim, ó. Entre as pernas. Por quê? Porque as mãozinhas vão ficar bem aqui nesse espaço. Aí você olha para frente. Arregala um olho bem grande. Abre uma boca bem grande. Dá um rugido como se fosse um leão bem forte. Uau. Ah. É isso. É para vocês. Separado. Pode ser um pouquinho mais fechada, Dorô. A sua perna. Vai fechar. Não, ao contrário. Meu Deus. Assim. Isso. Isso. Agora ele é para frente. Arregala um olho bem grande. Abre uma boca bem grandona. Apanha a língua para fora. Então o rugido de um leão bem forte. Língua para fora, Theo. Mais uma vez. O rugido. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Sai. É um gatinho inofensivo. É que é um leão muito forte. É, o seu leão estava ótimo, Theo. Parabéns. Muito obrigado. Fica calma, Dorô. Agora você continua sentadinha aqui nos calcanhares como você está. E a gente vai fazer a postura da criança. Que é assim. Coloca os bracinhos para trás. Encosta a testa lá no chão. Ai, respira. Puxa. 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 Essa postura é para você relaxar. Você lembra, assim, quando você estava na barriga da sua mãe antes de nascer? Não. Entendeu? Ah, entendi. A gente estava assim, dentro da barriga. Então vai lá, dentro da barriga da mãe. Todo mundo lá embaixo. Testa no chão. Testa no chão. E respira. Muito bem. Aproveita. Inspira. E solta o ar. Inspira. E solta o ar. Agora volta bem devagarzinho. A cabeça é a última que chega. Não é muito gostoso essa parte da yoga. Então, pessoal. É assim. Hoje vocês conheceram três posturas da yoga. Depois a gente vai fazer umas outras, tá bom? Então, namastê. Namastê. Eu já vou aqui. Vou ficar aqui, assim. Legal. Tchau.